Capítulo 34 E veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? — Comeis a gordura, e vos vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes. — Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. — Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. — Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor. E os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. — Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. — Assim, diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as suas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. — Porque, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu, eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas, e as buscarei. — Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, e as farei voltar de todos os lugares, por onde andam espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. — E as tirarei dos povos, e as farei vir dos diversos países, e as trarei à sua terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. — Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. — Eu apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. — A perdida buscarei, e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrantada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. — E quanto a vós, ô ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodas. — Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés? — E beber as profundas águas, senão que enlameais o resto com os vossos pés? — E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés, e bebem o que tem sido turvado com os vossos pés. — Por isso o Senhor Jeová assim lhes diz, eis que eu, eu mesmo, julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como, com o lado e com o ombro, dais empurrões, e com as vossas pontas, escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. — Eu livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. — O meu servo Davi é que azada para sentar, ele lhes servirá de pastor. — E eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, o disse. — E farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto seguramente, e dormirão nos bosques. — E a elas, e aos lugares ao redor do meu outeiro, eu purei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênçãos serão. — E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. — E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. — E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o próprio dos gentios. — Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. — Vós, pois, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. — Vós, pois, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Obrigado.